O Museu da Eletricidade é um centro de cultura que apresenta nos seus espaços o passado, o presente e o futuro das energias, num conceito de museu de ciência e de arqueologia industrial, onde convivem lado a lado exposições temáticas e experimentais, com os mais variados eventos culturais e empresariais. Está situado na zona de Belém, em terrenos conquistados por Lisboa ao Rio Tejo no final do século XIX, numa das zonas de maior monumentalidade histórica da cidade, onde podemos encontrar, entre outros, o Mosteiro dos Jerónimos, o Centro Cultural de Belém, a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Palácio e o Museu de... Tudo começa na denominada Praça do Carvão, lugar de acolhimento aos visitantes e também espaço para exposições e eventos. Era aqui neste local que no passado, a partir do rio Tejo, se descarregavam toneladas de carvão para o fornecimento das caldeiras. Nesta mesma praça podem-se contemplar o crivo, os silos e as noras elevatórias, que misturavam e encaminhavam o carvão até à parte superior do edifício das caldeiras de alta pressão. Do museu, onde se mostra e explica por intermédio da maquinaria original da antiga Central Tejo, o seu modo de funcionamento e o seu ambiente de trabalho, até às exposições temporárias de grande diversidade, fotografia, escultura, pintura, passando ainda por espaços didáticos e mais lúdicos, versando o tema das energias, como jogos pedagógicos, ou mostras de energia solar no exterior, teatro, concertos, conferências, etc. O Museu da Eletricidade é parte integrante do património e da estrutura da Fundação EDP, que pertence ao Grupo EDP, Energias de Portugal. A entrada no interior do complexo industrial realiza-se pela Sala de Exposições, antigo edifício das caldeiras de baixa pressão. Atualmente é um espaço livre onde ocorrem as exposições temporárias e onde ainda se pode observar as condutas de expansão do vapor. Mais um Palácio e Museu da Presidência da República Portuguesa, ou Acordoaria Nacional. Edifício classificado de imóvel de interesse público, 2. O Museu da Eletricidade desenvolve-se no perímetro da antiga central termoelétrica, Central Tejo, que iluminou a cidade de Lisboa durante mais de quatro décadas. A sua abertura como museu deu-se em 1990. Passados dez anos, o Museu da Eletricidade passou por um novo período de reabilitação dos seus edifícios e equipamentos, para reabrir o público em 2006. Hoje, pelo seu aspecto cultural e multidisciplinar, o visitante pode desfrutar de variados eventos. O Centro de Documentação do Museu da Eletricidade tem como finalidade estabelecer-se num centro especializado no estudo e conhecimento da energia e especialmente da eletricidade. É constituído cerca de 60 mil volumes de documentos em diversos formatos, documentos, plantas, livros, vídeos, etc., que abrangem o período desde 1848 até aos nossos dias. Mais de 90 mil fotografias e aproximadamente 15 mil livros, a maioria especializados em eletricidade, em todos os seus aspectos, técnicos, construtivos, económicos, históricos ou sociais, mas também monografias sobre património e arqueologia industrial, museologia. O Centro de Documentação do Museu da Eletricidade tem como finalidade. O Centro de Documentação do Museu da Eletricidade tem como finalidade. Obrigado.